Dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas em Campos Gerais. Vai! Dois adolescentes de 14 e 16 anos foram apreendidos durante uma operação contra o tráfico de drogas em Campos Gerais. De acordo com a polícia militar, os menores foram apreendidos no bairro Jardim Botânico. Com a dupla, os policiais localizaram 12 pinos de cocaína, 6 buchas de maconha, 18 pedras de crack, 50 reais e um celular. Ainda segundo a PM, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. É Yasmin, não é fácil não, minha amiga Yasmin, não é fácil não. É um problema atrás do outro, é o que eu falo, ó, 190, 24 horas.